Música Uma palavra amiga para a querida família Rede Vida. Meu pai adora contar histórias do início da TV. Curioso que são histórias antigas, mas sempre novas. O caso de Dom Antônio Mucciolo na França. O presidente da Rede Vida foi visitar os santuários marianos. E a escala era em Paris. O arcebispo de Bocatucatu chegou na igreja da medalha milagrosa. E o padre não falava italiano. Dom Antônio não falava francês. A comunicação estava ficando difícil. E o guia não conseguiu explicar que o arcebispo queria celebrar a missa. Qual foi a solução encontrada por Dom Antônio Pai Impasse? Conversou em latim. O arcebispo e o padre conversaram em latim, a língua oficial do Vaticano. Em Paris, na medalha milagrosa, uma missa foi celebrada em português pelo fundador da Rede Vida. São histórias reais e verdadeiras que mostram a devoção de Dom Antônio à Nossa Senhora. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música Música Música